E aí pessoal, a team de comando é o Boff Soap e hoje é o segundo episódio de DayZ, aqui nessa tristeza aqui que tá, que a gente tá passando. Eu sou o aqui da direita galera, eu tô em Sharno Gorsk, bem longe deles, eu queria pra acompanhamento militar pra tentar alguma arma melhor, mas af galera, tá muito difícil mesmo, é... E eu acho que o Drago Jeff já vai matar o Mr. Leap, já vai acabar o Mr. Leap, já vai ser quicado no servidor né, é... Bandagem, beleza. Eu tô sem morfina, eu tenho só uma morfina, eu consegui o que? O mapa, ele saiu de novo, ah tá, vou carregar a Chunk, beleza, deixa eu já entrar aqui... Eu sou o único aqui em Sharno, eu vou ficar aqui em Sharno por um tempo, por causa que, nossa galera, não é, não vale a pena eu ir pra lá. Não vale a pena eu ir pra lá galera, é porque tipo, é, eles tão lá, o Jeff tá também, o Jeff lá, o Drago Jeff, também está de infield. E a cara, que raiva, também está de infield, eu não posso mais chegar assim e atirar nele, todo errado, eu tenho que me camperar, eu vou ficar sempre olhando se eles estão perto de mim, e eu vou camperar em algum lugar e largar meu mapa. Vou deixar o mapa do meu lado, mas sempre ficar camperando, é, e olhando pro mapa né. Eu acho que o Mr. Leap, eu vou quicar ele do servidor, ele vai acabar, vou banir ele, e eu não vou mais deixar ele entrar, que ele fica entrando e saindo direto, e... Porque o Tarecha dele é uma porcaria, o Tarecha dele é uma merda né. Tá, mas eu vou ter que ir pra Sharno, vou tentar fazer, o que que eu vou fazer aqui cara, que não tem muita coisa. Tem complemento militar, que eu achei o meu mapa lá né. Eita, tchau Jeff. Has slime, ele acho que foi na porrada. Tá, ele morreu, aí acabou. Ele morreu no segundo EP já, começou a matança. Opa, muita morfina. Ó, o Mr. Leap também tá com o mapa. Errou de chung, pera, deixa eu ver quem saiu. Tá. Então, Mr. Leap, ele tá parado. Tá, ele... Tá galera, ele tá querendo sair de novo. Saiu do servidor de novo e... Tá, olha, é... Deixa, eu tô nem aí pra ele, ele que se ferre também. Ele foi banido, como se ele tivesse morrido também. Vamos fazer assim, o Drago Geis matou ele. Nossa, eu comi uma e sumiu a outra. Vou fazer de conta que o Drago Geis matou o Mr. Leap. E o... O que que eu vou chamar ele cara? O Tequila, o Tequila, sei lá. É o Bim, né? Vou chamar ele de Bim, mesmo assim. Não dá pra abrir a porta. Tem essa gosma aqui na frente. Tem baú aqui. Ô, cagasso, eu quero alguém. Olha esse mapa. Eu tô vindo aqui pra acampamento. Eu tô bem longe dele. Makarov, Baseball. Tá vindo pra cá. Eu acho que ele não vai querer vir. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá, uma mentira aqui. Miséria da desgraça. Ai, ai, o Bim já... Ele já... Ele vai tá cagado agora. Não vai mais vir em cima de mim. Ele vai jogar o mapa fora. Vai jogar o mapa fora. Vai jogar o mapa fora. O Mr. P voltou? Deixa ele ficar aí, tô nem aí também. Essa casinha aqui é interessante. Vamos lá chamar uma carova aqui dentro. Pra deixar outra arma. Ah, Meg. Ah, buço. Não quero nada. Que essas duas porcaria é inútil. Deixa eu passar... Não tô com fome, não. Beleza. Nada no baú. Ah, também acho que não tem nada. O que é aí também? Opa! Morfina. Esse aqui é um baú de diamante embaixo, galera. Então eu acho que ele tem um spawn bom. Vamos esperar um pouco aqui então, né? Vamos organizar esse inventário. Vamos colocar uma morfina aqui. Guardar essa bússola. Vamos colocar essas comidas. Colocar só uma, tá? Eu tenho só uma. Aqui a bandagem aqui. Esse aqui aqui. Dá uma organizada nisso aqui, né? Porque... Sei lá. Já deu o respawn? Outra morfina. Só isso. Bússia de diamante dando só isso. Esse é um respawn ruim. Ele tá no meio da cidade. Eu tenho que passar pelo meio da cidade pra mim matar ele. Droga. Vamos vir aqui, galera. Nessa casa aqui é... É cheia de zumbi. Sempre foi. Vamos ver que não vai Nick Rift. Tira. Ah! Tá desligada. Mais bandagem. Não quero. Eu vou ter que disfarçar. E agora eu vou tentar achar ele, galera. Vamos acabar com o segundo episódio, não. Será que tem quanto tempo de vídeo já, galera? Não sei. Não prestei atenção. Aqui é Kamanca. Vamos seguir pra lá. Quem sabe que tem alguma coisa que a gente chama... Sei lá. Alguma arma legal. Uma cagada. Nasce uma AKM aqui. Linfield Mag. É Mag, né? Linfield Mag. Boa. Eu precisava de bala de Linfield mesmo. Porque eu tenho a Linfield. Meio óbvio. Tem até alguma coisa aqui em cima. Só pra fugir de zumbi, né? Vamos subir. Assim a gente achar uma Blood Bag. Já é uma boa escolha, né? Mas tem que ser muito rápido, galera. Eu acho que o Bint tá com alguma arma boa. Deixa ele vir. Deixa ele vir, galera. Deixa ele vir. No próximo episódio, a gente faz isso, galera. Então é isso aí. No próximo episódio, vocês acompanham. Vocês vão ver aqui o Bint que vai acontecer. Falou. Fui. Até o próximo vídeo. Like favorito, hein? Tchau. Tchau. Tchau.